E aí 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 e eu tenho mais um vídeo de farmácia dois aqui no canal então aqui na conta da colite ou reposicionar essa coisa dele também tá da barra de corte não tava colhendo chama coisa ali direitinho para a gente aproveitar o máximo aqui a barra de corte e colher isso aqui o mais rápido possível né deixa eu jogar para cima vai para sempre dele e quando ficou falha ia ficar agora bem agora colher ainda bem que olhei né Ai é isso não ia ficar falha aqui galera aí beleza vamos que vamos então esquece de deixar aquele likezão para apoiar nós que o like é muito importante né então se quiser foi a nós deixa o like aí que a meta galera para esse vídeo aqui ó beleza 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 volta a guarda dele volta aí 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 galera barra de corte grande assim galera se não tomar cuidado a gente casa coisa para trás vamos lá agora sim vou trabalhar com ela jogando para fora eu vou me basear somente nessa linha aqui ó quando seguindo retinho com o volante vou me basear aqui que vai dar certo não vai ficar falha agora tá exatamente pegando 100% da barra de corte direitinho então é só a gente continuar assim que vai dar certo essa colheita e vai ficar de boa galera 30% da corteira vamos ver se ela vai encher tudo aquilo a gente colher nesse campo tudo aqui ó eu queria muito que ela encher essa colheira cheia mas não tenho certeza que vai acontecer eu acho que vai dar cerca de 60% só 60 a 70% não de 50 a 70% eu acho que 60 chega talvez ali em 60% chega 59 60 chega você passa um pouquinho mas é mais um dia que eu acho que vai encher galera mas 100% não vai encher não galera não tem como encher é porque eu já colhi metade da lavoura está metade da lavoura que eu vou te mostrar pra vocês aqui ó metade dela tá colhida tem mais do que a metade agora que essa colheira é bem grande deu uma passada que já foi um montão então galera eu acho que a colheira não vai encher não tá ela vai chegar lá por 50 mas não vai encher então vamos ver vamos ver quanto vai dar mas por que que não encher que não dá tanto não produziu porque essa lavoura que não foi aplicado fertilizante tá galera galera não foi aplicado fertilizante não foi preparado o solo eu já comprei essa lavoura aqui galera com esse tipo que já estava plantado eu comprei a fazenda né junto com a lavoura é claro mas já estava plantado isso aqui ela já veio plantado aqui e não tinha cuidado nenhum com essa lavoura não foi feito um cuidado nada tá galera então normal que realmente não dita a produção não alta tá galera é deixa eu ver aqui os demais campos como é que estão para colher é o milho lá ela tá crescendo daqui bem pretaipi opa aqui ó eu plantei soja nesses dois que são de azul esse amarelo aqui galera e esses outros aqui são tudo milho tá galera é esse aqui debaixo aqui ó que os dois pequenininhos eu plantei para fazer alimentação lá para os animais tá enquanto isso é verdade eu vou até olhar quantos outros animais aqui ó aqui ó feed lote questão de alimento tá zero por cento galera a mais tem comida lá galera lá ó fred bin 100% produzir os seis nove mil de rejeitos né galera e o fertilizante 47 feed lote se tá zero por cento aqui significa que a alimentação delas tem essa começar a subir porque tá faltando eu acho que é isso pelo menos o que eu lembro galera galera sinceramente jogo se julga muitos anos mas porém eu não eu não gostava não gosta realmente não gosta de trabalhar com animais esse jogo porque é bem complicadinho as coisas é difícil fazer para 70 prática eu não tenho paciência para isso eu prefiro mexer com agricultura aqui no jogo tá galera é mais de boa para mexer eita câmera e isso volta pra frente então voltando ao assunto eu não sei eu esqueci na verdade eu já mexi muito vídeo já gravei vídeo ensinando tudo mais porém eu esqueço das coisas porque eu não trabalho diariamente com isso aqui no jogo tá galera ou aqui só mesmo o meu foco é civil cultura cultura não desculpem é cultura normal né galera trigo essas coisas assim plantações e plantações lavoura essas coisas e com agricultura pecuária eu não sou não é meu forte eu não gosto muito não pelo menos não aqui no farm 12 é claro no farm 19 22 é legal de mexer mas aqui não gosto muito não galera mas beleza deixa eu ver essa barra de corte como é que tá aqui tá ok beleza dá uma viradinha aqui para reposicionar eu olhar aqui novamente então fed lute 2 eu vou dar uma passadinha rapidinho lá galera tem os equipamentos lá vamos ver como é que tá que eu voltar aqui que trago o servidor beleza deixa eu ver o equipamento que tá lá galera tem que realmente estacionado para lá te procurar aqui a carregadeira eu ver como é que tá para cá galera a questão de alimento das vacas e que encheu negócio ali galera tem que tirar mais em breve vou fazer eu acho que vai assistir já talvez o próximo vídeo vou fazer um vídeo tirando esse negócio aqui da saca é que aqui no caso é a sujeira da saca né galera fica montado aqui é um detalhe técnico aqui galera é que eu coloquei as vacas lá e se encheu de aqui lá o daqui não encheu nada não sei porque tá é bug né galera esse bug aí era para encher de casa casaca estão aqui né mas ok antigamente eu ficava sujeira tinha que vim aqui limpar né galera eu achava legal isso interessante né galera mas porém mudaram né bom aqui tem alimento para ela assim que tem um pouquinho mas tem isso que é importante então bora voltar para a colheita galera deixa eu procurar a colheitadeira aqui eu passei aqui ok bora bora terminar essa colheita logo é que eu quero acabar logo de uma vez aqui deixa eu ver quanto que falta ainda mas deixa eu ver uma duas três quatro não cinco passadas da colheitadeira vai deixa eu aproveitar bem a barra de corde aqui deixa eu tirar aquele printzão para a capa do vídeo na verdade a capa do vídeo eu vou deixar galera para a hora que tiver bazuca bazucando porque ele vai ficar mais realista né galera então vamos que vamos jogar para cá aí ó e assim vai assim vai é e pega tudo isso aqui ainda tudo não seham pouquinho o que ainda eu vou buscar a bazuca e o bazuca eu ainda não tenho carreta com granelleira galera mas eu vou tentar descarregar o cedro cá direto na bazuca vai se vai dar certo e deixa eu ver o que fazer depois tá com Então 50% ele chega assim Porém não vai muita coisa não, galera Sinceramente aqui é uma colheita Abaixo do esperado, tá galera? Tá muito abaixo Porque não foi feito o cuidado no solo Não teve não o cuidado com o solo Foi simplesmente plantado E pelo menos não os cuidados necessários, né? Teve seus cuidados bem básicos mesmo, né? Então tá crescendo E assim por isso que não... Que não foi tão produtivo Essa colheita de trigo, tá galera? Mas ok, vamos lá Vamos acelerar, voltar de volta pra lá Colhei tudo isso aqui E bora que bora, né galera? Só bora Baixar, liga, reduz Acho que pegou tudo, galera Deixa eu verificar Foi tudo, beleza? Agora eu vou pegar esse lado aqui Com o pezinho e depois eu volto e tiro, galera Não quero deixar nada pra trás Nada, nada mesmo Eu quero ver exatamente quanto que vai produzir essa lavoura, galera Lembrando que é uma lavoura sem cuidados nenhum Sem fertilização Não teve um preparo muito bom do solo Tá padrãozinho aqui Vamos ver quanto que vai dar aqui, galera Vamos ver quanto que vai encher Tem que ser 100% da cor E cada pezinho eu vou deixar nada pra trás Eu só deixei um ali Que vou pegar depois na volta Que agora eu vou dar um circulado aqui Na lavoura, tá galera? Eu vou direto pegar Umidade padrão, 15% Ela sempre fica assim Não desce mais do que isso Mas se você colocar secar Vai descer sim daí Porque eu não tô lembrado agora Mas porém Quando você bota secar lá A umidade dos grãos Aí ela desce, tá galera? Tem gente que não sabe Mas dá pra secar as umidades do grão Aqui no jogo Uma coisa que eu vou falar pra vocês Pra você que vê Seu dinheiro fica descendo do nada É o seguinte Quando você coloca grãos No silo aqui da fazenda Automaticamente vai gastar dinheiro De energia Pra tá secando os grãos E por isso seu dinheiro fica descendo Uma vez do nada, tá galera? Então o que a gente fazer É parar, descer E tirar os grãos do silo Mas porém Você vai ficar com umidade menor E quanto menos umidade tiver Maior você vai ter um lucro maior Lá na hora de vender, tá galera? Porque vai ter grãos sequinhos Sem umidade Mas é isso aí Aí galera Essa lavoura tem que ficar bem grande É bem grandona mesmo Essa lavoura Não é gigantesca Mas é grande Agora a gente fez uma boa colheita Chegou a 50% Encheu metade da colheita Lembrando que eu não exiguei Nem uma vez, tá? Tô colhando com ela aqui só Nem exiguei nem uma vez Então vamos ver Quanto que vai dar isso aí, galera Levantar aqui de volta E acelerar, né? Se você ver barulho de vento Tô gravando Onde eu tô gravando Tem bastante vento por aqui Então Pra ver se tem algum barulho No vídeo aí Peço desculpa vocês, tá galera? Mas acontece Faz parte, né? Agora vamos lá Vamos colher o restante aqui E assim vai que vai, né galera? Resolver colher de lado, galera A gente aproveitar a maior parte do campo Eu abri um oito bem no meio Exatamente De lado assim Porque a gente consegue andar Por mais tempo Sem tá fazendo curva E quanto mais a gente anda E menos curva a gente faz Maior Mais rápido vai ser Vai ser mais produtivo Porque você perde muito O tempo que você faz uma curva Você pode colher Ali uns 4, 5 metros, galera Pra mais, né? 4 metros e só a máquina Beleza Você pode tá colhendo Muito, galera Então Vou evitar sempre fazer curva Tentar colher uma linha Mais reta possível De maior ponta Ponta do campo Pra você ter o maior Resultado aí, tá galera? Então só bora, né? Vamos chegando em banho Pra tirar aquela farinha Na frente Só foi aquela, né? Deixa eu ver aqui É, só foi aquele Deixa eu deixar aquele pézinho De um tempo pra trás Deu 2% a mais Naquela volta Que ele envolveu a lavoura aqui E é isso aí, galera Mais umas 2, 3 passadas No máximo E eu vou colher tudo Agora eu vou tirar Aquele pézinho Que foi lá na frente, galera Não pode deixar nada pra trás Nada mesmo, hein? Então é isso aí, ó Vamos lá Deixa eu tirar aquilo lá agora Aí, beleza Agora sim, galera Tirei Agora vamos que vamos, né? Vou pegar de volta aqui Vamos lá A colheita aqui Eu tô fazendo A 7 por hora Que é a velocidade ideal Pra colheita, né galera? 7 por hora Velocidade certa É ideal, né? A colheitadeira não é da ideal É da case Mas é ideal, né? Na verdade, galera Deixa eu mostrar pra vocês A colheitadeira aqui O modelo original Deve ser uma John Deere Porém, como Se o pessoal não quiser Pra quem gosta De outras marcas É só colocar a pintura aqui De outra marca também Aqui temos a pintura Da John Deere Originalmente, né? Essa aqui da case Ou o pessoal Até pode chamar de massey E temos também A pintura Da Nehont, né galera? Então Só muda a pintura mesmo Mas a estrutura O modelo em si É uma John Deere, tá galera? Lembrando que a minha marca É preferida de colheitadeira É Nehont Tanto de trator De colheitadeira Equipamentos É Nehont, tá galera? Então comenta aí embaixo Qual sua marca preferida De trator De colheitadeira Implementos Comenta aí embaixo, tá galera? Qual marca vocês gostam mais, beleza? Pode comentar até Um modelo de trator Que vocês acham O que vocês acham O equipamento que você trabalha também Comenta Pode deixar aí embaixo, tá bom? Que tem bastante gente Que trabalha já no campo E também assista Os seus vídeos aqui no canal Quero agradecer a todo mundo aí Então eu vou mandar um Um salve para o pessoal de Portugal Que acompanha bastante Nosso canal aqui Salve para todo mundo Que pede salve aí galera Eita Quase que eu já colhi com a roda aqui É Outro detalhe O pessoal pode me mandar salve Galera Eu não estou mandando salve Nos vídeos não Tá É Ultimamente não estou mandando Eu só vou mandar agora aqui galera No finalzinho desse vídeo Eu vou mandar salve para um inscrito Que Para o pessoal que seguiu Na verdade Um perfil que eu marquei esses dias Aqui na comunidade do canal Pediu para o pessoal seguir Eu vou mandar salve Depois no final desse vídeo aqui É para quem pediu Tá bom? Para quem pediu não Para quem seguiu lá Eu vou estar mandando salve Então você que seguiu Aquele perfil da comunidade Que eu publiquei esses dias Eu vou estar mandando salve No finalzinho desse vídeo Quando o vídeo acabar Eu vou mandar para vocês Tá galera? E aí eu vou mandar salve Para o pessoal que pediu Que pediu não Desculpe Que seguiu o perfil lá E comentou direitinho Ou me mandou mensagem no Instagram Tá galera? Então só bora que bora Faz uma passada aqui A gente colhe tudo Isso aí Ficou alguma coisa para trás? Achei que eu falei Para trás Vamos ver o quanto que vai dar Não vai dar 60% Mas deu quase galera Vai finalizar aqui Vai fechar 58% Foi quanto Fechou aqui galera Agora vamos pegar a bazuca Vamos estar descarregando Para depois Guardar isso aqui no silo Não vou vender ainda Vou deixar guardado Esperar o preço da boa alta O preço subir um pouquinho E que vai ficar legal Né galera Quando eu vou levar A corredeira Eu vou deixar aqui na roça Eu quero tirar aquela capa Top para o vídeo Né? Fazer aquele negócio Top né galera Vou deixar aqui ó Abre aqui o cano Beleza Achar a barra de corte Agora eu vou pegar O trator galera Deixa eu ver O trator da bazuca Trator menor Esse aqui ó Que é o nosso case A bazuca está do lado aqui Então bora simbora galera Vamos pegar a bazuca aqui Não vou sair por aqui Porque ela vai trancar Na parede ali galera Beleza Eita 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 Farming bugado Eita Farming bugado É sempre assim Onde é que Do jeito que for a bazuca A bazuca apotou Aqui beleza Não? Acontece né galera Não é uma Para conectar Acho que você tem que dar Respawn na bazuca Galera É Tem que dar Respawn na bazuca Deixa eu fazer isso aqui Entramentos Cadê? O meu trator está dando Sozinho Beleza Aqui ó Torvão Beleza De respawn na bazuca Agora vamos ali pegar ela Que infelizmente bugou Galera Bugou Foi o jeito que eu conectei Que deu uma bugada Galera Beleza Tá meu camara aqui também Esqueci de guardar Que eu estava usando Mas é isso aí Agora eu vou pegar aqui Vamos lá Vamos lá Bazuca galera Conjuntão top da case De se diferenciar um pouco Dessa série Que eu sempre pegava John G O Unihon Dessa vez eu peguei case Pra dar aquela Diferenciada Tá galera Tá bom Vamos lá pra frente Vai ter Vamos ter ele tudo Um pouco de cada marca Que a gente já tem John G Aqui Temos case Eu acho que não temos Nada da Unihon Ainda Mais pra frente De ter algum Unihon Bem provável Galera Que será É uma colheitadeira Tá Unihon Talvez eu vou ter Se não for uma colheitadeira Vai ser um trator Da Unihon Que vai ter mais pra frente Tá galera Então acompanha nosso canal Aí Fechou Só bora que bora Vamos lá então Tá carregando aí Eu não tenho um caminhão Ainda Só tenho a bazuca mesmo Então a gente vai vendo O que dá pra fazer Tá galera Só bora Deixa eu pegar Vamos manobrar agora direitinho Pra tá descarregando Isso aqui galera Enquanto isso Deixa aquele likezão Pra apoiar nós Se inscrever no canal E ativar as notificações É claro Pra você não perder Nenhum vídeo Aqui do canal Tá bom Não esquece a gente Não esquece a gente Na redes sociais Tem o meu Instagram Meu Facebook Meu Discord E meu segundo canal Todos os links Saindo na descrição Pra você acompanha nós Por lá Ok Vamo lá Deixa eu ver onde é que tá aqui Beleza Ah Billy Descer aqui Vou fazer algum print Mais da hora Jogar pra cá Aqui a imagem Pra ver Não Aquele jeito Tá mais top mesmo Só que aqui Ficou legal Galera Essa imagem também Aí eu vou tirar o print Aqui depois eu decido Qual que for melhor Galera Vai print Aí foi Bom galera Enfim Agora eu vou tá mandando Pra vocês o salve De quem pediu No último vídeo Agora eu vou tá dobrando Por cima do vídeo aí Tá Então eu vou mandar salve Pra quem Galera Não tô mandando salve Pra quem comentou Eu vou mandar salve Pra quem seguiu Aquele perfil no Instagram Que eu publiquei Aqui na minha comunidade Do canal Tá galera Então agora em diante Vou mandar salve pra vocês E logo depois Vou encerrar o vídeo Então eu vou mandar salve Aqui lá pra gameplay Rodrigo Nunes Caio Gamer Salve aqui pra Pedro Henrique E salve pra Caio Games 10 Tá bom Esse foi o pessoal Que pediu salve Que seguiu O perfil que eu pedi Pra seguir Aqui na comunidade do canal O pessoal seguiu E eu tô mandando salve Pra eles Tá bom Então esse era muito Pra você comprar o vídeo E se inscrever Deixar aquele likezão Pra apoiar nós Se inscrever no canal Se for inscrito E aqui na hora Deixar as notificações Ativadas Pra você não perder nenhum vídeo Tá bom Esse é isso Eu vou ficando por aqui Fica tudo com Deus Valeu Fui Tchau 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 Tchau